Fazem-se festas no Minho Põe toda a gente a dançar Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Há lugares que são tão belos E se podem visitar Santuários de boa fama Onde muitos vão rezar Também paisagens bonitas Para vê-las eu desafio Passar as tardes de verão Nas margens junto ao rio Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Quem não almoçar cá no Minho Fica de barriga cheia Comendo um bom sarragulho Ou então uma lampreia Temos um bom vinho verde Que vai bem a qualquer hora Gostam dele os da terra Muito mais quem vem de fora Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal Que lindo é o Minho, não há outro igual Terra tão bonita, viva Portugal 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 Terra tão bonita, viva Portugal